O grande assunto do dia no Australian Open é nossos dois melhores jogadores no masculino jogando com lesões. Rafael Nadal, uma lesão antiga que vem tentando se recuperar e jogar seu melhor tênis, mas claramente abaixo do seu nível. E o Djokovic com uma nova lesão que apareceu no último jogo e a gente já falou tanto sobre isso. Será que o tenista é apto para ganhar um Grand Slam, ir longe num Grand Slam machucado, sentindo lesão? Até onde vale a pena arriscar a carreira tentando ganhar mais um Grand Slam e colocando na quadra um problema já existente? Essa é a grande dúvida do tenista e serve muito para o tenista juvenil e eu acho que serve para qualquer esporte ou qualquer coisa na vida. Hoje, se fosse alguns anos atrás, o Nadal com certeza lutaria e jogaria a qualquer coisa para tentar ganhar o Grand Slam. Já com alguns erros de carreira, de ter passado dos limites com seu físico, eu acho que ele aprendeu e está sentindo que não está 100%, mas a lesão não acaba machucando, não acaba complicando a vida dele e se agravando. Hoje os tenistas têm muito staff atrás, pessoas que estão olhando o seu físico o tempo inteiro, estão em contato e a experiência do jogador é muito importante nessa hora. Do lado do Djokovic, uma lesão nova, onde nas últimas 24 horas fizeram ressonância, estão olhando a recuperação e a partir daí ele consegue decidir se vale a pena entrar de novo na quadra ou não, se vale a pena. Um jogo de 5-7 é muito duro, sacrificante na quadra rápida, onde qualquer lesão se potencializa muito. Então, eu hoje não acredito mais nessa história de entrar na quadra meia boca, mais ou menos, que ele vai querer ficar. Primeiro porque não vai conseguir ganhar, tem Raonic pela frente e outros jogos duríssimos e para ele não muda nada perder nas oitavas ou nas quartas de final. É a mesma coisa que o Nadal, só estão na quadra porque realmente acham que conseguem. No caso do Djokovic, ele acabou ficando na quadra porque ele percebeu que ele tinha uma oportunidade de ganhar e na visão dele a lesão não era tão complicada ou tão perigosa. Nessas conversas com o médico, muitos não sabem, mas os médicos acabam dando alguns coachings para a gente sobre que tipo de lesão e aonde essa lesão pode ir. Eu já me machuquei, joelho, tornozelo e muitas vezes o médico que vai lá, o fisioterapeuta, chega e fala, olha, toma cuidado porque isso aqui pode se agravar. Ou não, isso é uma lesão tranquila que é num lugar onde você não tem tocado muito. Então, esse tipo de conversa quando o médico e o fisioterapeuta aparecem na quadra, você tem uma tranquilidade a mais sabendo qual tipo de lesão que tem. Vai ficar muito aberto se realmente os dois continuarem jogando a esse nível, porque o Nadal está baixo, o Djokovic está com problema e provavelmente vai jogar baixo no próximo jogo, se jogar. Então, vai ser um Grand Slam onde vai abrir a porta para muita gente e algum desse molecada ou quem nunca ganhou pode ganhar seu primeiro Grand Slam esse ano. É isso, espero que vocês tenham curtido, deixa aqui seu comentário, sempre é muito bom debater tênis com vocês, eu adoro, um grande abraço, valeu.